Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. PSG vence o Bayern de Munique com gols de Mbappé e assistências de Neymar. Debaixo de muita neve, franceses conquistaram uma ótima vantagem na Alemanha. E o jogo da volta em Paris na próxima terça-feira será vantagem para o PSG que tem um gol de saldo. Resumo da partida, as redes sociais pediam o dia de Neymar e foi, mas também foi o dia de Mbappé e Navas. A soma dos fatores levou o PSG a derrotar o Bayern por 3 a 2 nesta quarta-feira em Munique. Debaixo de neve, o jogo de ida das quartas de finais da Liga dos Campeões e o reencontro da última decisão. O craque brasileiro deu duas belas assistências, enquanto o francês marcou mais duas vezes. Lá atrás, o goleiro costarriquenho segurou um bombardeio de finalizações dos alemães e assegurou uma ótima vantagem para a decisão na terça-feira que vem. Em Paris, Marquinhos fez o dele enquanto Schopen, Moting, a lei do ex e Müller descontaram para o Bayern de Munique. Mortal, o desenho do jogo permitiu a melhor versão de Mbappé, letal quando acionado em contra-ataques. E não foram muitas vezes ao longo dos 90 minutos, é bem verdade, mas o camisa 7 francês não precisa tanto. Logo, ao início do jogo, os 3 minutos, Neymar tabelou com Di Maria, que puxou a marcação e deixou o Mbappé livre para chutar. Neuer falhou feio, 1 a 0 para o PSG. Na etapa final, do primeiro, na etapa final, aos 23 de Maria, que deu assistência para ele cortar ao meio e bater por debaixo e surpreendendo Boateng. O estrago já estava feito. Noite de Garçom, que pôde ser expulso contra o Lille no sábado. Neymar brindou os críticos com uma grande atuação. As duas assistências foram belíssimas, especialmente a segunda para Marquinhos. Aos 28 do primeiro tempo, lançando com a canhota, enquanto a defesa do Bayern saía para deixar o zagueiro a impedimento. Suspenso no francês por dois jogos. Poderá descansar para estar em campo no Parque dos Príncipes, depois de evitar um amarelo. Hoje, embora siga pendurado para a eventual ida da semifinal. Segurança lá atrás. 31 finalizações do Bayern de Munique no jogo foram 12 no alvo. Navas conseguiu fazer 10 defesas, algumas delas de alto nível, de dificuldade. E não teve culpa alguma nos gols sofridos por Moching e Thomas Miller. Ambos de cabeça, um em cada tempo. O goleiro do PSG precisou comparecer diante das fragilidades de sua defesa, recheada de desfalques. Preocupação para a volta. Marquinhos vinha sendo um gigante em campo, não apenas pelo gol. Era ele quem garantia os bloqueios e cortes na área. Até sentir um problema muscular aos 30 minutos. Saiu para a entrada de Herrera. Danilo foi para a zaga. E desde então, o Bayern passou a ganhar a maioria das bolas aéreas. Sua presença no jogo de volta na terça-feira é incerta. Além dele, o PSG perdeu. Dialó, também com lesão. E já não contava com o Florenzi. Bernat, Curzuá, Paredes e Verratti na proteção da defesa. Que friaca, hein? É primavera na Europa. Portanto, ter um jogo nessa altura do ano com um grau debaixo de neve. Ou foi até certo ponto surpreendente. Mas rendeu ótimos cliques dos fotógrafos. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Fui.